Olá, bom dia! Nessa aula de matemática, nós vamos estar estudando hoje medidas de massa. Grama, quilograma e tonelada. Então, vamos começar. Observe as fotos. Elas mostram diferentes tipos de balança. A balança é um instrumento usado para medir a massa de alimentos, de objetos e de pessoas. A unidade fundamental de medida de massa é o quilograma, que é representado pelas letras KG. É uma sigla, uma abreviatura para indicar quilograma, para representar quilograma. Então, a gente coloca o número. Se a gente ver essas letrinhas aqui, a gente já sabe que está falando de medida de massa. Outra unidade de medida de massa muito usada é o grama, representada pela letra G minúsculo. Não é aqui? KG minúsculo, G minúsculo aqui também. O grama, né? Por que que fala o grama? Por quê? Quando estamos falando da medida, né? Da unidade de medida, é o grama. A grama é a do jardim, né? Então, tem essa diferença. Por isso que fala o grama aqui na unidade de medida. Para medir grandes quantidades de massa, usamos a tonelada, que é representada pela letra T minúsculo, que equivale a mil quilogramas. Então, nós temos o grama, o quilograma e a tonelada. Então, nós temos aqui, ó, um quilograma é igual a mil gramas. Então, imaginamos que um quilograma é mil dividido em partes iguais, né? Então, o grama. Então, dá mil grama. Uma grama é igual a mil miligramas. Então, nós temos aqui, ó, são quantidades bem pequenas, né? De massa, né? Para medir massa. Aqui nós temos, ó, representado pela letrinha, ó, um grama é igual a mil miligrama. E quando está falando desse MG aqui, representado pelas letrinhas MG, é minúsculo, né? Não podemos confundir com a sigla do estado de Minas Gerais. Aqui é minúsculo. Uma tonelada é igual a mil quilo. Então, uma tonelada, mil quilogramas. São, essa atividade é a mesma, mas para a interpretação mesmo das informações. Complete corretamente as frases abaixo. O é a unidade padrão de medida de massa. O quê? O quilograma, né? Nós temos aqui, ó. A é o instrumento usado para medir massa. O que nós vimos aqui nas fotos? Balança. Um quilograma contém quantos gramas? Nós temos a resposta aqui também, tá vendo? Só a interpretação de... Buscando informações explícitas no texto que nós lemos, ó. Meio quilograma contém. Qual é a metade de mil? Quinhentos, né? Um quarto de quilograma contém. Então, o que é um quarto? Mil dividido por quatro. Então, nós temos duzentos e cinquenta. O triplo de meio quilograma contém. Então, o triplo. Então, é quinhentos. Vocês vão fazer quinhentos vezes três. O triplo é o número vezes três. Pode até armar a continha do lado aí. Quinhentos vezes três. Três toneladas contém. Então, se uma tonelada é mil quilos, três toneladas é três vezes mil. Meia tonelada equivale a... Então, a metade de mil. A metade de mil, quinhentos quilograma. E vocês precisam colocar as letrinhas, tá, gente? Porque senão fica... Não fica correto. Representando. Aqui tá pedindo, ó. Três toneladas contém quantos quilogramas? Então, nós temos três vezes mil. Três mil. E coloca a sigla, as letrinhas, né? Kg, pra representar quilograma. Meia tonelada equivale a quinhentos, a metade de mil, né? Então, nós vamos colocar quinhentos quilos, né? Quinhentos quilos. Essa representação aqui, ó. Essa sigla aqui. Cinco toneladas equivale a quantos quilogramas? Então, cinco vezes mil. Por que a gente vai fazer cinco vezes mil? Porque uma tonelada é igual a mil. Então, se nós queremos saber quanto que dá cinco toneladas, a gente vai fazer cinco vezes mil. Escreva por extenso as medidas indicadas. Aqui nós vamos escrever por extenso. Aqui, doze quilogramas, cento e vinte gramas, um quilo e quinhentos gramas, quatro toneladas, duzentos gramas. Dessa maneira. Então, nossa atividade é essa. Vocês vão... Eu vou indicar depois, né? Lá no grupo, páginas do livro, pra vocês fazerem atividades complementares desse tema, né? Dessa... Deste conteúdo, medidas de massa. Então, um beijo e até a nossa próxima aula. E aí E aí